Bom, a arte, a relação entre a arte e a tecnologia de impressão 3D é magnífica, porque até então a gente construiu um modelo totalmente digital e a visualização daquilo é completamente diferente, você está vendo um trabalho que é em 3D, mas em duas dimensões, você não toca, você tem uma noção de dimensão diferente e uma vez que aquilo pode ser impresso e você ver, tocar nessa escultura, ver ela em todas as dimensões, inclusive enxergar aquele seu trabalho perante a uma iluminação real, porque até então a gente vê no computador como uma iluminação fake, e aí a gente consegue perceber até alguma distorção no olhar, talvez, e como aquilo ali realmente funciona no mundo real. Eu acredito que isso soma, em termos de experiência, para todos os artistas que modelam dentro da arte digital. E assim, essas novas possibilidades, elas não vêm só no partido da experiência, vem justamente no fim dessa questão, justamente action figure, ou você pode até, de fato, ter peças dessas, isso é um lance que eu acredito muito, em peças que sejam digitais, e que graças à impressão 3D, a gente vai poder ter essas peças no mundo real, podendo, inclusive, serem expostas em museus, e você proliferar, inclusive, a cultura através da impressão 3D. Eu acredito que você começa a ter uma conexão maior, inclusive, da indústria de mídia e entretenimento, com a arte clássica mesmo, com esse lance, que eu acho que é uma nova experiência que vai somar muito. A impressão 3D também, ela pode trazer muitos benefícios em relação ao tipo de indústria que você pode trabalhar. Então, hoje você tem toda essa indústria de action figure, você tem a indústria, ainda assim, com o Dividend Entertainment, eu acredito que a impressão 3D, né, além dela dar essa possibilidade de trabalhar com action figure, né, que é um lance muito legal, é um mercado que é gigantesco, né, e tem muita demanda, e eu acredito que, inclusive, a tendência é crescer. Você trabalhar para esse tipo de indústria também vai somar na sua experiência como artista. Então, eu acho que, na verdade, a impressão 3D, um dos maiores benefícios que ela tem é justamente de libertar o artista em relação a só, de repente, estar limitado a um tipo de trabalho, a um tipo de indústria que ele esteja atuando. Então, você liberta o artista para que ele possa usar a sua arte em outras indústrias e em outras experiências. Bom, a tecnologia de impressão 3D, ela foi, me trouxe vários benefícios, né, quanto artista de personagens, onde eu uso a maior parte do meu processo de criação, além de desenho, tem muito de modelagem 3D. Então, eu posso dizer que fez mudança em vários setores. Primeiro, me possibilitou ter as minhas esculturas impressas, e daí eu fazer, inclusive, vê-la de ângulos diferentes sobre uma luz real, perceber exatamente aquilo que eu estava vendo no computador, e até fazer mudanças no que daria um aspecto gráfico mais interessante quando você vê aquela obra exposta em condições físicas reais. E também, óbvio, beneficiou na questão da carreira, porque abre muito mais campos. Antigamente, no início dessa modelagem 3D, dessa tecnologia, a gente estava limitado a criar essa arte digital para o meio digital. A partir do momento que eu também posso trabalhar em artes digitais para o meio físico real, abre em outros campos, né, como estatuetas, bonecos, brinquedos, jogos de tabuleiro, aquelas pecinhas. Você tem exposições, né, e uma coisa interessante seria, falando em libertar, em libertação, parece que a escultura está ali naquele meio digital sempre, você desliga o computador, parece que ela some, você tem que ligar, abre o arquivo novamente. É como se você pudesse libertá-la. A sua criação está presa dentro daquele local. Aquela alma que você criou, tentou colocar ali um sentimento, uma verdade, está ali e se apaga todo dia quando você para de trabalhar e desliga a máquina. E parece com a impressão 3D que ele é libertado. Essa questão da libertação, ela vai realmente muito além, porque, por exemplo, você pode ter uma peça que seja digital, e pessoas que não podem interagir com essa peça de forma digital, como, por exemplo, alguém que seja deficiente visual, essas pessoas passam a ter a oportunidade de tocar essa estrutura, né, dessa peça e conhecer, de fato, essa peça, né, caso, é coisa que ela não conseguia antes, né. Então, eu acredito que a impressora 3D, ela tem, a impressão 3D, ela tem essa questão também da inclusão, né, de pessoas que não podiam lidar com a arte digital. Olha, lembrando das minhas primeiras experiências com arte, né, desde a infância, por mais que fosse lúdico, uma das maiores satisfações, né, que qualquer artista tem, até pessoas que não são artistas, é justamente você poder pegar o que você fez e mostrar para alguém. não com uma questão de orgulho, né, mas é porque você quer compartilhar uma experiência que você teve, que você dedicou, inclusive empenho, né, e sentimento mesmo, de prazer. Então, você quer compartilhar aquilo e ter, de alguma forma, o feedback, né, essa troca de sentimento com alguém. Então, assim, quando eu era pequeno, né, eu cansei de terminar um desenho e mostrar para a minha mãe, o desenho e mostrar para uma amiga, né, e ter aquela conversa em cima daquele personagem, daquela criatura, né, isso é muito prazeroso. Eu acredito que a impressão 3D, ela trouxe, né, para todos os artistas essa possibilidade, né, de você reviver aí a infância, de você poder compartilhar a sua arte com todo mundo, né, compartilhar, inclusive, a sua experiência. Então, você, né, conseguir pegar o seu modelo na mão, né, e poder levar ele, inclusive, para qualquer lugar, né, mostrar para as pessoas, não estar preso só naquele ângulo que você, de repente, fez o render, né, a pessoa pode girar, né, você pode colocar ele em qualquer tipo de luz, né, de iluminação. Então, você consegue ter uma variedade desse compartilhamento, né, uma qualidade, na verdade, dessa experiência. Igual, né, e de forma muito prazerosa como era na infância quando você mostrava um desenho para alguém. Bom, durante os meus anos como artista de personagens, eu também estudei bastante desenho e escultura clássica também, mais desenho. E esse contato físico, direto, com a mídia que eu usava, eu sempre fui muito apaixonado. A questão de você ouvir o risco do lápis no papel, aquele som, você poder sentir o cheiro da tinta que você está usando, sempre foi uma relação muito importante para mim. E eu não tinha me dado conta ainda do quanto isso dava prazer. Para mim, o prazer era só o personagem e o resultado que eu estava tentando alcançar. Porém, quando veio a arte 3D e eu comecei a utilizar bastante, também foi muito prazeroso, sempre fui apaixonado por modelagem de personagens 3D. Mas sabe, uma sensação lá no fundo de que algo faltava. Não sabia dizer o que era. e a primeira vez que eu peguei uma escultura minha impressa, parece que uma pergunta foi respondida, mas é uma pergunta que eu nunca me toquei que existia. Eu só tinha uma sensação de que algo faltava. Então, quando eu peguei aquela escultura e vi, eu pude, de fato, ter o toque, o relacionamento humano, direto, com a peça física. Eu me dei conta de que isso realmente fazia um pouco de falta pra mim também. Como é no desenho que você sente aí o lápis no papel ou na escultura clássica que você sente cheiro da argila, suja a roupa, limpa o ambiente depois que você para de trabalhar, você faz a pressão com as suas próprias mãos, você pode, às vezes, até fechar o olho e tocar uma área da escultura e conseguir um resultado simplesmente por essa parte do tato que você consegue perceber bem como a forma é. e agora com a impressão 3D tem, porque não só eu toco nela depois, mas eu posso fazer ajuste, eu posso, inclusive, pintar, eu posso fazer outros estudos nela. Então, fez essa conexão e aquela sensação também ao desenhar, ou esculpir, de tentar representar ali um ser humano, uma vida, uma alma, até então, também fez diferença porque parece que essa alma, esse ser humano, essa vida, ela está presa nesse mundo digital e a partir do momento em que você imprime, é como se você estivesse libertando ela para que ela, de fato, possa te conhecer. Então, para mim, fez uma diferença incrível viver uma escultura minha impressa em 3D foi essa emoção maravilhosa que a arte clássica também me dava. Bom, se tem uma coisa que todo artista ama fazer, justamente ficar trabalhando muito tempo em cada detalhe da peça, justamente para que você consiga se realizar como artista e possa, de fato, oferecer, compartilhar uma arte que você acredita. e acredito que todos os artistas são muito gratos à Formlabs por ter desenvolvido a Formlabs 2, justamente porque ela é capaz de garantir essa fidelidade que a peça necessita quando ela é impressa. então você tem através dos softwares de escultura digital uma precisão muito grande e você tem uma máquina que consegue, justamente, fazer de forma fiel reproduzir aquele modelo no mundo físico. Então, isso é muito satisfatório. A experiência que um artista pode ter com a Formlabs realmente é muito gratificante. não foi só o processo de impressão 3D que ganhou bastante evolução nos últimos anos com a Formlabs, por exemplo. A forma, o método do processo de criação de modelagem 3D também mudou bastante nos últimos anos. No início, a gente utilizava softwares poligonais onde a gente criava detalhes do modelo, mas através de textura, detalhes falsos, eles não estavam de fato em três dimensões. Depois, com a vinda de novos softwares, de esculturas digitais, onde a gente poderia criar de fato detalhes. E isso realmente é incrível ver como aquela alma que você colocou no trabalho 3D que a gente estava presa ali dentro realmente consegue se libertar e vir junto com a escultura. Bom, o fato da Formlabs 2 trabalhar em cima da tecnologia SLA proporcionando uma resolução de base já muito alta e você podendo chegar até 25 microns de resolução é uma satisfação muito grande você vai atender desde o artista mais exigente até o cliente mais entusiasta que vai conseguir ver todos aqueles detalhezinhos de poros no modelo cicatriz oxidação de repente uma peça de metal coisas que são detalhamento muito fino essa é uma questão que eu acho que é uma grande vantagem que a Formlabs 2 proporciona em relação a outras impressoras que eu já li oloda e o après o e o ерм e o o